Música Vamos lá galera, voltando aqui com o Marcelo Na verdade nós estávamos tratando de um tema muito interessante Que o Jiu Jitsu está em todas as costas sociais Com crianças no projeto E muito importante, nesse mês nós tivemos O CEO do Meta, Facebook, Instagram, Whatsapp Competindo Jiu Jitsu, o que você acha disso Marcelo? O Jiu Jitsu ele ensina além de uma consciência corporal Ele ensina disciplina E no mundo VUCA que vivemos hoje Você ter algo para dar uma extravasada E trabalhar foco Nada melhor do que o Jiu Jitsu O Jiu Jitsu além de tudo Para as crianças e até mesmo para os adultos e para os executivos Tem uma questão importante Que é da autoconfiança Trabalha muito a autoconfiança Então eu acho maravilhoso Essa união dos executivos Que no passado Tinham problemas inclusive de saúde É no período pós 40, 50 anos E hoje Praticando arte marcial, praticando esporte É... Ele tem uma longevidade muito maior Perfeito E com certeza Tem benefícios na sua carreira Com certeza Não é verdade? Marcelão Dá seu recado final para a galera Bom, agradecer aqui E parabenizar Ao Fábio A organização Ao pessoal do Vira Petrópolis Por esse maravilhoso evento Primeira vez Que a gente está recebendo Esse evento aqui em Petrópolis Isso é muito importante para a nossa cidade E é muito importante A gente lembrar O que aconteceu Há dois anos atrás Nós mesmo Do Jiu Jitsu Nos mobilizamos Para ajudar a cidade O Vira veio daí Nessa época E aí é muito bom A gente lembrar disso Parabéns Fábio Parabéns A todo o pessoal Da organização E a toda CBJJ Valeu galera Valeu galera Acompanha gente